Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com Walter Providencial, Cuiabá vence Fortaleza pelo Brasileirão. O Cuiabá começou o Brasileirão 2022 com o pé direito. Neste domingo, 10, o Dourado venceu por 1 a 0, o Fortaleza, na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram pela primeira rodada do Nacional. Com defesas providenciais de Walter e gol de Everton, logo no começo, o time iniciou o torneio com os três pontos. Em busca dos gols, notícias relacionadas o duelo se iniciou bastante faltoso, em ambos os lados. No entanto, o Cuiabá soube aproveitar melhor as oportunidades e saiu à frente do placar logo aos set. Rafael Gava cobrou falta na área, Tite cortou, e a bola sobrou para Everton, que pegou de primeira para o fundo das redes. Depois disso, o Fortaleza começou a intensificar as jogadas, em busca de espaços. Enquanto isso, o Dourado se fechou bem. O empate quase saiu aos 21, quando o Lucas Crispim mandou uma bomba da marca do pênalti. A bola, porém, explodiu no peito de João Lucas, que evitou o tento. O Cuiabá intensificou a sua defesa e ficou controlando bem a partida. O Fortaleza até teve chances com Cebalos, Matheus Vargas e Robson, mas nada marcaram. Pressão. O jogo voltou bastante movimentado e com os dois times buscando balançar as redes. Logo no primeiro minuto, Rodriguinho parou na defesa de Max Valleck. Como resposta, Matheus Jussa mandou uma bomba da entrada da área. O Dourado teve uma boa chance de ampliar logo aos 21. Na jogada, Gava mandou para Felipe Marques, que chutou de fora. A bola saiu à esquerda do gol. O empate quase saiu aos 27. Kaiser cabeceou para trás, e Romero chutou da pequena área. A bola pegou em Marlon e saiu. Logo depois, o tricolor apareceu com Hércules, que mandou uma bomba para a defesa de Walter. Renato Kaiser tentou novamente aos 32, mas o goleiro do Dourado salvou de novo. O Cuiabá teve boa chance de ampliar aos 39, quando Alisson finalizou para a defesa de Max Valleck. Publicidade Ficha Técnica Fortaleza X Cuiabá Local. Arena Castelão em Fortaleza C. Data. 10 de abril de 2022, 18 horas. De Brasília, árbitro. Felipe Fernandes de Lima, MG. Assistentes. Guilherme Dias Camilo, FIFA MG. E Celso Luiz da Silva, MG. VAR. Emerson de Almeida Ferreira, MG. Cartões Amarelos. Robson e Cebalos. Fortaleza, Alain Imperial, Alisson e João Lucas. Cuiabá. Cartões Vermelhos. Gols. Everton. 7-1-T. 0-1. Fortaleza, técnico. Juan Vojvoda, Max Valleu, Tinga Cebalos e Titi, Vitor Ricardo. De Pietri, aos 26-2-T. Matheus Jussa. Hércules, aos 23-2-T. Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim. Moisés, aos 0-2-T. Romarinho, Renato Kaiser, aos 13-2-T. E Robson, Silvio Romero, aos 13-2-T. Cuiabá, técnico. Pintado, Walter. João Lucas, Alain Imperial, Marlo e Igor Carius. Rafael Gava, Paulão, aos 36-2-T. Pepe, Rodriguinho. Marcão Silva, aos 15-2-T. E Everton, Alisson, aos 22-2-T. André Luiz, Felipe Marques, aos 15-2-T. E André, Elton, aos 36-2-T.